E aí, como é que tá a tua vida? Olha, presta atenção, começou mais o Voz das Ruas, ao vivo pelo PortaGuará.com e para todas as plataformas da TV Guará. Seja bem-vindo ao programa de experiência completa. Muito obrigado pela sua audiência e obrigado de verdade aí, pelo acompanhamento de todo o tempo aqui no VDR. A gente faz com muito carinho pra você e agora vamos botar pra roxar. Daqui a pouco tem parte do Talk Chava de sexta-feira, depois do horário eleitoral. Mas vamos ao jornalismo mais dinâmico da televisão do Maranhão. Começando direto do loteamento todos os santos, rapaz. Que tá precisando de reza brava. Chama as entidades aí, chama a verequete, ô lelê, chama a verequete, ô lalá. Sabe pra quê? Porque lá tá tudo abandonado, a galera dos mandatos não conseguindo nada. Tem que apelar pra reza mesmo. Coloca aí. Para vender o loteamento é garantido por lei condições básicas de infraestrutura como iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. Tudo o que falta ou está em condições precárias no loteamento todos os santos, em Paço do Lumiar. Como é visível, as ruas não têm asfalto, mas os problemas são bem maiores. As ruas, as encanações, que são canos finos, canos quebrados, fica vazando água. Quando vazar água, não dá água na casa da gente. É isso que a gente quer, melhoria aqui. Se tivesse minha casa legalizada, pra mim, gera o bastante. Porque esse é o mais seguro, né? Dona Carmosina é líder comunitária e mora aqui há 11 anos. Ela garante que já foram muitas as tentativas de diálogo com o município. Nós estamos até hoje. Eu já vi várias vezes na Secretaria de Infraestrutura falar com o secretário, mas não consegui ainda falar com ele. Por conta dessa situação, o Ministério Público Estadual ajuizou uma ação civil pública penalizando o município de Paço do Lumiar, pois a gestão possui conhecimento da situação irregular do loteamento clandestino e não assistido pelos serviços de infraestrutura básica. Esses loteamentos do passado eram irregulares, não atendiam o estabelecido em lei e os municípios não fiscalizavam. Em decorrência disso, o Ministério Público entrou com muitos processos pelas omissões que os municípios, ou ações inadequadas dos municípios em relação a esses loteamentos. Segundo o juiz, nesse caso, não há riscos de ninguém perder as casas. Nos autos ficou comprovado que o município de Paço do Lumiar não exigiu do loteador CETRAN Empreendimentos a execução de todas as obras de infraestrutura básica, notadamente aquelas referentes ao esgotamento sanitário e pavimentação das vias. A sentença não manda retirar as pessoas do local, manda promover o saneamento. É para ter rede de esgotos, é para ter ruas asfaltadas, é para ter a estrutura adequada de um condomínio, de um residencial, de um loteamento. E não determina que essas pessoas sejam retiradas do local. O prazo dado para a regularização urbanística e ambiental do loteamento foi de quatro anos. Em caso de descumprimento, a multa diária é no valor de dois mil reais. Mas em nota, o município já disse que as famílias vivem nesta área há quase 30 anos e que sobre a decisão do juiz, a prefeitura vai buscar uma solução alternativa para apresentar a promotoria. Gente, isso aí é mais do que um absurdo, é uma indignidade. Porque não quer dizer aí que a comunidade, pelo fato de ter sido irregular durante muito tempo, não tem os direitos que todos têm. Tem sim. Onde tem moradia tem que ter a presença do poder público, pelo menos para fiscalizar. É aí que eu não entendo. A blitz urbana funciona para umas coisas e para outras não. Funciona para expulsar comerciantes, funciona para perturbar a vida de muita gente, mas não funciona para fiscalizar esse tipo de coisa. Esses ocupações aí que são colocadas de maneira irregular e anteriormente precisavam de uma orientação. É simples. Não é a blitz urbana? Não faz parte da região metropolitana de São Luís? E outra coisa. É só falar aqui que quando você trata de uma situação dessa que a população foi lá, procurou a Prefeitura de São Luís, foi no secretário, gastou dinheiro de passagem, ficou levando chá de cadeira, aí faz o protesto, está de Itarro e pergunta por que não teve negociação. Aí é brincadeira, é bandalheira. É bandalheira. Eu estou falando de Passos Pulmiar também. Passos Pulmiar também que também deveria ter, no caso, esse tipo de orientação. Qualquer cidade, qualquer município tem que ter um lugar que fiscalize, que conceda a varaz, que dê a regularização do plano diretor da cidade, que faça efetivamente a lei ser cumprida. Olha, a Câmara de Vereadores também deveria abrir os olhos para esse tipo de situação. Hein? Mas cadê o fute? Cadê o fute? Quero saber. Eu acho até que é uma covardia de ficar falando sem que ele responda nada, sem que ele se pronuncie, sem que ele se explique. Fica até feio ficar falando aqui porque parece perseguição, mas não é. É só puramente uma decepção. E outro caso muito sério, preocupante, acreditem, Ricardo Moura foi sim preso e continua preso. Detalhes do que aconteceu, agora com o João Carvalho Júnior. O ex-secretário de Estado da Saúde, Ricardo Moura, passou a noite na carceragem da Polícia Federal. A informação foi confirmada pela assessoria do órgão, que disse que estão esperando a chegada de outras pessoas que foram presas para que sejam iniciadas as oitivas. Essas pessoas que estão sendo esperadas aqui na Polícia Federal, no Estado do Maranhão, são um dos donos da Bem Viver, o senhor Emílio Borges Rezende, que está vindo do Estado de Goiás, mais precisamente da cidade de Goiânia, e também o senhor Justino Filho, que está vindo da cidade de Imperatriz. Os dois também foram detidos ontem, dentro das duas operações que foram executadas pela Polícia Federal, como o desdobramento da Operação Sermó aos Peixes. Somente após as oitivas, após o depoimento de todos eles, é que todos serão conduzidos até o sistema penitenciário do Estado do Maranhão. Enquanto isso, os advogados do ex-secretário estão tentando um habeas corpus preventivo para que ele, assim que tiver a liberação da Polícia Federal, não precise ir à carceragem, ao sistema penitenciário estadual, para que ele possa ser solto e todo o desenrolado caso ele possa responder em liberdade. João Carvalho Júnior, para o Voz das Ruas. Que a justiça seja cumprida, que a Polícia Federal permaneça nas investigações e que tudo seja esclarecido devidamente aí, com muita responsabilidade, lógico, atribuindo a quem fez isso de todas as épocas, de todos os anos. Atenção, você que está me assistindo, eu tenho uma dica. No mês de prevenção, o Maracape apoia o Outubro Rosa e a ajuda do Hospital do Câncer do Indorabelo, é neste final de semana. A meta é alcançar mais de 2 milhões em repasse para o hospital. E você pode ajudar. A chance que você esperava chegou! Um Corolla mais 10 mil para você por apenas 5 reais. É só 5 reais para ajudar o Hospital do Câncer do Indorabelo e ganhar prêmios. Um Corolla mais 10 mil é só no quarto prêmio. Atenção, ainda tem 5 mil no primeiro prêmio, 8 mil no segundo, uma onda para o terceiro e na rodada da sorte, são 10 prêmios de mil reais. Adquira logo seu certificado e concorra com dupla chance em todos os prêmios. Maracape, realizando sonhos e salvando vidas. Cadê minha amiga Carol? Será que ela já pariu o que eu estou sabendo? Mas será que vai para o sorteio, viu? Está fazendo falta aí no Maracape. Mandar um abraço para a galera. Para o Jaysael, é mala, mas é gente boa. E também tem a Bárbara Rodrigues. E o Jonas Forró também, que está falando grosso lá. Atenção, está rolando fiscalização para não furarem o Fundeb. Assista! O Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão estão juntos realizando uma fiscalização sobre a aplicação de recursos oriundos de precatórios do Fundeb, que está convocando aí, portanto, os representantes dos municípios fiscalizados a entrarem em contato com a Secretaria do TCU aqui do Maranhão. Olha só, os municípios fiscalizados são Anapurus, Apicomassu, Bacabal, Belágua, Bernardo do Mearim, Bom Lugar, Cachoeira Grande, Capinzal do Norte, Codó, Fortaleza dos Nogueiras, Gonçalves Dias, Guimarães, Lago do Junco, Lajeado Novo, Mirinzal, Nina Rodrigues, Olho d'Água das Cunhães, Parnarama, Penalva, Pinheiro, Presidente Juscelino, Primeira Cruz, Santa Luzia, São Bernardo, São Francisco do Maranhão, Serrano do Maranhão, Tufilândia e também o município de Tutóia. Bom, é importante destacar que o Fundef é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Foi instituído desde o ano de 1996 e agora está sendo fiscalizado a aplicação desse recurso pelo Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado. Para mais informações, basta você acessar o portal guará.com. Hugo Reis, de volta ao estúdio. Sabe quem meteu um atestado? Tiago Bardal. Hoje eu tenho uma audiência, mas não vai rolar não. Confira. Estava marcada para hoje a audiência de instrução envolvendo o delegado Tiago Bardal. Essa audiência aconteceria na terceira vara criminal aqui no Fórum de São Luís. No entanto, ela foi adiada devido a mais um pedido feito pelos advogados do delegado para que ele prosseguisse com o tratamento de saúde que ele vem fazendo. Essa foi a justificativa dada pelos advogados para que a audiência fosse adiada. Pediram mais um prazo, pois o delegado está fazendo tratamento de saúde. Possivelmente, esse tratamento de saúde é um tratamento psicológico, tendo em vista que o atestado que foi apresentado possui a assinatura do mesmo médico do atestado anterior. E quando o atestado anterior foi apresentado, tratava-se justamente de um tratamento psicológico que o delegado vinha fazendo. Agora, a audiência de instrução com o delegado Tiago Bardal vai acontecer somente no dia 21 de janeiro. Foi remarcada para esta data. João Carvalho Júnior, para o Voz das Ruas. Apesar do caso merecer uma urgência pela pressão da sociedade, todo mundo tem direito. Ninguém vai aqui botar a arma na cabeça de ninguém para ir cumprir algo que ele não tem condição. Todo mundo tem direito de fazer isso. Todo mundo tem direito. Se é verídico ou não, tem que averiguar a justiça, a polícia. Mas a pressão social faz com que as coisas andem mais rápido na justiça e isso precisa mudar. Mas é uma arma que a sociedade ainda se utiliza para poder ver seus casos mais urgentes, mais de repercussão, serem solucionados. E na localidade de Salobro, duas pessoas foram atropeladas. Informações agora direto da TV Guanaré de Caxias. A marca de frenagem no asfalto mostra que o motorista ainda tentou evitar o atropelamento. Peguei aqui e percebi que tinha uma coisa no meio da pista. Quando eu percebi eram dois rapazes. Tentei tirar ainda, eles pularam os dois, pegou os dois. De uma vez só. A manobra que dá para se notar com o levantamento que a gente está fazendo é que houve tentativa de desvio. Não se sabe ainda precisar da velocidade que o veículo vinha e a posição exata que os pedestres estavam na rodovia no momento do atropelamento. O acidente ocorreu por volta das sete da noite no quilômetro 555, a altura do bairro Salobro. Os dois homens tentavam atravessar a rodovia quando foram colhidos pelo veículo modelo Ford Fiesta, que seguia viagem para São Luís. Pensei que era um animal que estava na primeira pista. Eu só percebi que era eles quando ele bateu em cima, caiu em cima. Aí eu vi que era ser humano, né? Raimundo da Conceição, de 48 anos, veio a óbito no local. Já o amigo que andava com ele... Vimos aqui a unidade de pronto atendimento para onde foi trazido outro homem envolvido neste acidente, identificado por Fernando Santana Macedo. Por sorte, ele não teve nada, escapou ileso deste acidente. Já foi liberado pelos médicos e em seguida deve ir para a sua casa. Lamentável, né? O trânsito aqui no Brasil mata, mata que é o câncer. É difícil a gente aceitar, né? Só dar o devido cuidado, porque não somente o motorista tem que ter cuidado, como pedestre. O cara não pode encher o rabo de cana e chegar no meio da rua. Não sei se foi esse caso aí. Mas é só uma recomendação para você que é do interior do estado, qualquer lugar, é ter mais atenção também como pedestre. Agora, o segredo de uma família feliz, o segredo, lógico, de uma mesa farta é a alimentação boa. E a Zaeli tem para você os melhores produtos para todo tipo de segmento. Quer ver? Para o infantil, para a criançada, tem esse aqui, que é o Zaeli Energia, que é o melhor do mundo para você levar na sua lancheira, para você levar para o seu lanchinho. O Zaeli Energia, ele é sabor chocolate, ele tem um leite que é do melhor do mercado e, lógico, pode oferecer para você nutrição da melhor maneira. Olha aqui o Zaeli, deixa eu mostrar aqui, o Zaeli Energia aqui tem uma composição química, tem uma composição química que não vai fazer a sua criança ter problema nenhum com taxa de diabetes, a ter problema com açúcar, nada. O Zaeli tem todos os níveis controlados para você, medidos pela melhor equipe competente do Brasil. Na Zaeli é assim, o VDR assina embaixo, é com amor que se faz. Em breve tem a campanha de Natal e que felicidade está com essa marca o tempo todo, beleza? Zaeli, repito, assina embaixo, é com amor que se faz. Segura aí que o VDR já volta, é só um minutinho aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri